O que é o João? O Lucas Martins Daniel japonês Tatinho dominou Tentou o drible, lindo lance Bateu pro gol, jogou pra fora Tenta o drible, lindo lance Mendonça ajeitou, vem o chute cruzado O Eric perdeu Estava desenhado o segundo gol pra você de novo no replay Mendonça, chute cruzado Ali Bola Vazinho fez o passe a frente Boa, cavara, vem o chute pro gol GOLAÇO GOOOOOOOL 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 Do Corinthians Bazinho Um minuto pro final no primeiro tempo Saiu jogando errado no Carabarro, bateu pro gol na trave O gol Da virada Pra você de novo no replay O que ele bate de pé e esquerda, bola no jogo Chamava como na sua região Eu nem imagino o que a gente tá falando, né? Fala a verdade Bola na direita aqui com o Tatinho Ajeita o meu chute pro gol GOOOOOOOL 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 Do Corinthians Davis Davies Autorizado Davies, é um chute pro gol Bola pela ponta direita Veio o chute cruzado Gabriel do céu Onde foi parar a bola Se fecha o time do Corinthians Joãozinho pediu Recebeu a abertura Bola de pé em pé, chute cruzado Desvio, tá aí o Lucas Oliveira Agora ele carrega, faz bom o passe Daniel ameaçou, cortou o pé esquina Bateu para o gol 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 Do Corinthians Daniel Bola para ele Tomeira, enfiaram a movimentação aqui do Vandinho De novo o Joãozinho Pé direito Ajeitou meu chute pro gol Defesaça do Lucas Vandinho bateu na trave Calvi!